Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity do Bradesco. Qual é o melhor? Visa Infinity ou Visa Infinity? O Bradesco deu uma diminuída aí nos seus benefícios, será que o Visa Infinity ainda do Bradesco é bom? Como que chega esse cartão? No antigo envelope, no novo envelope? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Leixeira Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. O cartão Visa Infinity agora ele vem junto a este envelope aqui, vou mostrar para vocês. Ele vem neste envelopão, aí você abre ele, você recebe este encarte aqui do seu novo Visa Infinity, no caso meu, do Prime. E você vai abrir, você vai ver aqui então as informações do seu cartão Visa Infinity, senha, benefícios e tudo mais, neste pequeno encarte aqui que o Bradesco mandou. Antigamente o cartão vinha nesse luxo, desse material aqui, então você recebia, né? O infinito é um lugar para poucos e você abriria aqui e você recebia então informações do Prime. E alcançar o infinito com as informações do seu cartão Visa Infinity, uma mensagem do Prime para você. Uma nova dimensão da exclusividade infinita com todas as informações do cartão aqui. Muito luxo mostrar para vocês como que era dentro do encarte. Olha que legal, né? Tinha aqui material. Hoje são poucas instituições que fazem esse tipo de coisa, né? Mas bem interessante, mostrando todos os benefícios, literalmente, do cartão. Inclusive, né? O índice, mostrando aqui, por exemplo, serviço de emergência, forma de pagamento, seguro e tal. Cada um com as suas informações. Já já vamos usá-lo para poder mostrar para vocês. Alcançar o infinito, vinha também um outro encarte. Mais um referente ao contrato do Bradesco, né? Aí vinha mostrando aqui uma outra informação. Regulamento de utilização do cartão. Olha o tamanho do regulamento do cartão e os benefícios do cartão. Então, aqui, para vocês terem noção, falava tudo sobre o cartão. E logo nas últimas páginas, ele vinha mostrando, então, por exemplo, eu estou com o cartão Visa aqui, né? Ele vinha mostrando todos os benefícios que tem o cartão Visa. Infint, seguro, né? Já já vamos usá-lo também para poder ilustrar nosso vídeo aqui. E esse encarte neste material. Ou seja, o Bradesco deu uma derrubada, literalmente, nos benefícios do cartão. Além do material de envio, o cartão também foi econômico. Podemos dizer assim que foi bem reduzido mesmo, economizando no material, nos papéis que enviam para os seus clientes. Bem, vocês sabem que o cartão Visa Infinity Bradesco, ele está disponível para o público do varejo, do exclusivo do Bradesco e para o público Prime. Além do mundo corporativo do Bradesco também, há disposição este cartão, tá certo? Este cartão está disponível para correntistas e não correntistas do banco. Não correntistas, diretamente com os consultores que tem aí espalhado por algumas capitais que o Bradesco disponibiliza. Bem, para solicitar este cartão, o Bradesco Prime Visa Infinity, você precisa ser cliente do Prime, ter uma renda de R$10.000 ou mais para entrar na conta do banco e ser cliente do Prime. E para adquirir o cartão, renda mínima R$20.000. Primeira anuidade, 12 parcelas de R$81,25, total R$975,00 para o Visa Infinity. Este aqui é o modelo antigo do Visa Infinity Prime e este daqui é o novo cartão Visa Infinity Prime. Anuidade adicional, 12 parcelas de R$40,62, R$487,50 no total. Você pode ficar livre da anuidade deste cartão gastando R$10.000 por mês ou mais, você isenta 100% a anuidade do seu cartão Visa Infinity Prime. Se você gastar acima de R$5.000, você terá 50% de desconto na sua anuidade e dos seus adicionais também. Se você tiver investimento superior a R$1.000.000 no Bradesco Prime, isenta anuidade 100% do cartão também. Pontoação do cartão a cada R$1.000, dois pontos. A sala VIP, lá onde que? Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Os benefícios do cartão são estes, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Free Wallet Aeroporto, Free Parked Aeroporto, Transfer Aeroporto, Chip de viagem internacional no aeroporto de Guarulhos, Cartão adicional, inclusive já temos um vídeo mostrando sobre o chip de viagem que nós fizemos indo para Miami. Eu mostrei como que eu adquiri o chip e eu expliquei para vocês também nesse vídeo, tá certo? Aplicativo do Bradesco Cartões, Info, E-mail, Aviso de Viagem, Utilização do Exterior, Saques, Emergenciais. Inclusive já fiz um vídeo mostrando também como adquirir o cartão Visa Infinity. Caso você tenha o cartão perdido ou roubado, você recebe este cartão cópia do Concierge da Visa. Foi inclusive pela Visa que eu fiz. Muito bem atendido, 24 horas o cartão já estava nas minhas mãos. Visa, Concierge, Crediário, Cartão de Crédito, Desconto na Anuidade, Fidelidade Bradesco Cartões, Aeroporto e Estacionamento Gratuito, Free Wallet Aeroporto, Lounge Key, Menu do Programa, Rede Cinemark com 50% de desconto para Bradesco, Serviço de Assistência em Viagem, Transfer Aeroporto, Coleção Visa Luxury Hotel, Seguro de Emergência Médica Internacional, Tratado de Shein, Visa Médico Online, Seguro para Veículo de Locadora, Proteção de Compra, Proteção de Preço, Atraso de Bagagem, Perdo ou Roubo de Bagagem, Cancelamento de Viagem Ampliada, Perda de Conexão, Atraso de Embarque Ampliada, são alguns dos benefícios Visa. E o cartão não te dá acesso aos Lounge Bradesco. Por mais que ele seja Prime, que seja um cartão de alta renda Visa Infinity, ele não te dá nenhum acesso aos Lounge Bradesco e nem mesmo aos parceiros. Ele está equivalente aos demais concorrentes, como por exemplo o Visa Infinity da Caixa Econômica, que também tem a pontuação máxima e também te dá acesso ao Lounge Key, tá? E o programa de pontos da Caixa. A validade dos pontos, 24 meses para o cartão Visa Infinity, tá? Pontuação do cartão, 2 pontos por dólar gasto. De novo, eu repito que a validade dos pontos é 24 meses. No site do Bradesco aparece o Lounge Key. E se ele retirar a sala VIP, ele se torna um dos piores cartões Visa Infinity que tem no mercado. Porque a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, dá ao Lounge Key, acesso grátis, pelo menos 2, né? O Visa Infinity do Banco de Brasília, 3, acesso grátis. E pontuação 2.5 é equivalente ao que o mercado vem pagando. Como o BRB paga 2 pontos. E 2 pontos por dólar gasto é equivalente ao que o mercado também paga. 2 pontos por dólar gasto, 2.1, 2.2 a cada dólar gasto. 2 pontos, ele tá ainda equivalente ao que o mercado vem pagando 2 pontos por dólar gasto. No entanto, o Bradesco, ele fortalece aí os cartões pela bandeira Elo, que é a sua marca junto à bandeira, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Hoje, na gravação especial do Visa Infinity de Bradesco, um abração vai pro Jean Farias. Jeanzinho, um grande abraço, meu amigo. Clóvis Juliano Juro, meu amigo. Gente boníssima, um grande abraço. Fernando Cavalcante, um grande abraço, meu amigo. Pra sua esposa, que ama o Bradesco, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Tocantins, ligadinhos aqui no canal. E o pessoal aí da Bahia, forte, 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 ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tocantins, ligados aqui no canal.